Nesse vídeo eu vou te mostrar como você gravar chamadas aqui dentro do Samsung A54. Claro que outros modelos também podem ser parecidos, tá bom? Eu vou mostrar como você gravar todas as chamadas automaticamente e também como você gravar uma chamada específica apenas, tá? Uma que realmente você precisa gravar, tá bom? E como você encontrar e depois excluir essas gravações. Bom, primeiramente você vai tocar no ícone de telefone. Aqui você vai ter três pontinhos aqui no topo, tá? Você vai clicar nos três pontinhos. Se você clicar em recentes, esses três pontinhos vão aparecer aqui, tá? Então, ó, em teclado você vai clicar nos três pontinhos. Primeiro eu vou mostrar como você deixar configurado para poder gravar todas as chamadas. E aí você vai clicar em configurações. Tocando em configurações, você tem a opção de gravar chamadas. E aqui dentro de gravar chamadas, você tem exibição de notificações após a gravação, também, né? Para ele notificar quando acabou a gravação. Gravar chamadas automaticamente. Então vamos aqui, ó. Eu vou habilitar. E eu vou fazer um teste ligando para a sua casa. Não, mentira. Eu vou ligar aqui para o meu outro telefone. Eu vou fazer uma ligação, ó. Pronto. Veja que a gravação, ela foi iniciada automaticamente. Aqui aparece o tempo da ligação. E aqui aparece, ó, gravação. Certo? Está sendo gravado tudo aqui. Veja que nos três pontinhos eu posso clicar e também tem a opção de parar de gravar a chamada. Se eu quiser, ó. Eu posso... Ah, eu não quero gravar essa não. Eu posso parar. Viu só? Pronto. Acabei de parar. Veja que agora aparece apenas o tempo da ligação. Então deixa eu encerrar a ligação para que você possa ver. Agora como é que eu faço para poder encontrar essa gravação e depois também excluir caso eu precise. Você vem aqui nos três pontinhos. Que se eu tiver em recente ele vai aparecer aqui, ó. Mais abaixo, tá bom? E aí você vai em configurações. Agora você procure a opção de gravar chamadas. Chamadas gravadas. Veja aqui. Chamadas gravadas. Eu tenho todas as chamadas gravadas aqui. Correto? Olha só. Vamos clicar nela. Ó. E eu posso abrir. Eu posso abrir com Amazon Music, com os aplicativos que eu tenho, Samsung Music. Eu vou abrir com o Samsung Music. Só uma vez. Ou sempre. Eu vou colocar sempre. Ó. Pronto. Veja que ficou tudo dando esse eco aí. Porque eu estava... Estou com os dois celulares aqui. Um do lado e do outro. E ainda o microfone aqui que eu estou gravando para você. Tá vendo? Mas foi tudo gravado. Então deixa eu voltar aqui. Deixa eu fechar. Aqui em cima vai estar a pasta de armazenamento. Que vai estar em armazenamento interno. E recordings. Tá? Você encontra também dentro das suas pastas aí. De gravação. Eu vou mostrar também depois. Aí você pode clicar, ó. Em cada uma delas. Segurar. Ah. Eu quero deletar essa. Você vai excluir. Tá bom? Ó. Mover para a lixiga. Aqui também. Eu voltando aqui. Eu tenho a opção de excluir gravações antigas. Se tiver gravações muito antigas aqui. Você pode clicar que ele vai excluir. Só que para mim não tem. Eu gravei hoje. Então veja. Sem gravações. Antigas para excluir. Ah. Mas José. Eu não queria gravar todas as chamadas. Eu queria gravar apenas uma específica. Tem como deixar isso aqui desativado. E gravar na hora que alguém específico me ligar? Tem. Você vai entrar aqui e vai desabilitar. Né. Eu vou deixar desabilitado. E veja. Na hora da ligação. Vamos ligar aqui. Vamos fazer uma ligação. Ligando para o meu telefone secundário. Quando a pessoa atender. Veja. Você acaba de ganhar um milhão de reais em barras de ouro que vale mais do que dinheiro. E aí eu vou. Olha só. Veja. Aqui apenas o tempo da ligação. Mas eu quero gravar. Então eu venho aqui nos três pontinhos. E clico em gravar chamada. Ó. Pronto. Agora estou gravando a chamada. Então eu posso deixar desabilitado lá. E gravar a chamada quando eu quiser. Quando eu precisar. Eu clico aqui nos três pontinhos. Eu uso é dessa forma. Sem gravar todas. Apenas quando realmente eu preciso gravar uma ligação. E aí depois. Claro. Você pode parar a gravação. E você vai encontrar na mesma pasta. Na pasta de armazenamento. Deixa eu fechar isso aqui. Como é que você vai encontrar na pasta de armazenamento do seu celular. De armazenamentos do seu celular. Você vai clicar em meus arquivos. Essa pastinha aqui. E aí você vai procurar armazenamento interno. É onde ela é gravada. Tá. E você vai procurar a opção de recordings. Aqui ó. Veja. E você vai procurar. Aqui nós temos. Call. Aparece ela aqui. Tá vendo? Três chamadas gravadas estão aqui. Então se esse vídeo te ajudou. Convido para que você se inscreva no canal. Na descrição. Vou deixar mais vídeos de A54 pra você.